Só faz chorar, só faz sofrer no coração Não sei chocar, esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer, eu quero te lixar Te dando uma lição Mas amor, não deixa Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver Vem te ver, sou feliz, mas o amor não deixa Me pegar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Me aventurar numa nova paixão E te dando uma lição Me aventurar numa nova paixão E te dando uma paixão Me aventurar numa nova paixão Eu quero te ver, sou feliz, mas o amor não deixa Já senti saudade de você, e até menti que não quero te ver Vinte que sou feliz, mas o amor não deixa Me feia a própria emoção, me aventura numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não, eu não vou deixar de amar, nem de sonhar O meu amor não deixa, e quando chega ao rio, eu não vou Vinte uma relação, desilusão, que a gente já não fez mais Não senti saudade de você, e até menti que não quero te ver Vinte que sou feliz, mas o amor não deixa Me feia a própria emoção, me aventura numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não senti saudade de você, e até menti que não quero te ver Vinte que sou feliz, mas o amor não deixa Me feia a própria emoção, me aventura numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não senti saudade de você, e até menti que não quero te ver Vinte que sou feliz, mas o amor não deixa Me feia a própria emoção, me aventura numa nova paixão